Fala tropa, hoje eu estou aqui, jogando aqueles frifras já deixa o like, se inscrever no meu canal para tá ajudando o Onken, vamo lá. Coloquei solo sem querer, vamos cair em Factuin, eu vou na próxima colocar do Onken. Achei Mech 10. Olha o cara ali, vou matar ele. Um já foi tropa, acho que tem mais dentro de Fact. Olha ele ali. Já foi dois, vou lutear. Olha o outro ali. Tem mais um já vi ele, vou matar ele também. Vou ruxar nele. Arma errada, capa-capa. Já foi três, vou evoluir esse drop que está caindo agora. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Que susto do caramba! Morri vou ver quantos pontos ganhei até que eu estou tentando pegar mestre. Sacanagem eu matei 3 para ganhar um ponto aí não vamos mais outra. Começou vamos lá desta vez coloquei ele e a cal está com ele. Ele passou para mim então vou cair em Factory. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter um plano? Achei Mech 10 de novo. 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 Tropa foi bom mas vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu e fui